o Flamengo, porque o Flamengo não existe depois do Jorge Jesus. O Flamengo não era um time de terceira, quarta divisão, não era um time lá da Série D, um time jogado às traças, que Jorge Jesus resgatou do buraco e agora o Flamengo é alguma coisa. O Flamengo, ele foi campeão e o Flamengo fez história com Zico, com Moser, com Adilho, com Andrade, com Júnior, com Adriano, com Petkovic. O Jorge Jesus estava nesses times? Era o treinador do Flamengo, nesse Carpegiani? Era o treinador? O Jorge Jesus? Não era não, né? Então, o Flamengo, ele não existe só porque Jorge Jesus passou por lá. O Flamengo é muito maior que Jorge Jesus. A história do Flamengo é muito gigante e a torcida é gigante. Então, é muito pequeno você atrelar desempenho, título, a um treinador na história gigante do Flamengo. Não é possível que só existisse uma pessoa neste planeta que faça esse time jogar. É por isso que eu digo, jogadores têm parcela de lideranças do Flamengo, que se reúnem para determinadas situações ali muito menores, fazem barulho internamente. mostrem a cara, assumam a responsabilidade nesse momento, joguem bola. Vocês têm capacidade, vocês formam uma das equipes que a gente olha, uma das equipes mais fortes da América do Sul. O time que dizem que jogou pau a pau ali com o Liverpool, né? De igual para igual com o Liverpool. Cadê vocês? Vocês só jogam com o Jorge Jesus? Cadê a capacidade? Cadê a técnica? Cadê o tesão de vocês? O comprometimento com ídolos? Jogadores que já são considerados ídolos na história do Flamengo. Cadê a postura de ídolo? Eu pergunto. Cadê os ídolos do Flamengo nesse momento? E a diretoria? Pois é, né? É gostoso sentar ali no trono, na cadeira do poder, com todas as benesses que o poder tem. E vocês perderam o foco. Com outras atividades e outras coisas e benesses que o poder trouxe. Só que o poder também traz cobranças. E agora...